Ó minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62, verso 5. Há momentos na vida em que somos entrincheirados por circunstâncias medonhas e atormentados por sentimentos avassaladores. Nessas horas, somos encurralados num beco sem saída, e parece que o livramento se torna impossível. Sentimos-nos impotentes diante do gigantismo do problema, ficamos esmagados debaixo de um rolo compressor, prostrados e sem esperança. Ao mesmo tempo que essas circunstâncias adversas nos mostram sua carranca, nossos sentimentos entram em convulsão, agitados por um vendaval indomável. Foi assim que Davi se sentiu muitas vezes, perseguido por Saúl, acuado pelos seus adversários e até mesmo atacado pelo próprio filho Absalão, que queria tirar-lhe a vida e tomar-lhe o trono. O que fazer nessas horas? Davi nos ensina a falar com nossa própria alma para esperar em Deus, ainda que as palavras já não brotem mais de nossos lábios. Devemos esperar em Deus silenciosamente, sem nenhum discurso, sem nenhum argumento, sem nenhuma palavra. Isso porque Deus é a nossa esperança e dele vem a nossa esperança. Deus é o conteúdo e a fonte de toda esperança. Todo aquele que nele espera jamais será envergonhado. Todo aquele que confia em seu caráter, em sua palavra e em suas promessas, certamente triunfará. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.